Então pessoal, estamos aqui mais uma vez na bancada e hoje eu vou fazer aqui o processo para retirar arranhão de superfície de acrílico, nós temos aqui um visor, um visor de um multímetro que foi arranhado ali do lado direito, ali no canto, vocês podem ver, e aqui onde está os meus dedos do lado esquerdo também. Era o visor retirado aqui do multímetro, vocês podem ver que fica essa parte mais para dentro e nós vamos tentar então recuperar esse visor aqui. Ele é um visor de acrílico, mas não é como uma lente. Vocês podem ver aqui nesse canto que eu já andei iniciando o processo de de lixar ele para começar a preparar a superfície, tá? Então foram dois arranhões bem fundos, né? E nós vamos tentar recuperar, vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz esse processo, tá? Bem, inicialmente nós vamos começar com uma lixa, tá? 220, que é uma lixa mais grossa, tá? Para tirar praticamente esses arranhões que foram provocados aqui no visor, tá? Então vamos lá. Deixar a superfície, tá? Com a 220, vocês podem perceber que desse lado aqui, onde tinha aquele arranhão mais suave, ele praticamente já desapareceu, né? Esse mais fundo aqui, ó, que era do lado esquerdo, ele ainda está ali, tá? Mas, outra coisa, ó, o visor está praticamente esbranquiçado, mas isso aí depois, com o processo, quando se passar a lixa mais fina, né, ele vai, no processo final, vai sumir e vai ficar praticamente novo. Ele tem que ficar uniforme. Então, utilizando movimentos circulares, ó. Aqui a passagem da primeira parte, né, com a 220, vocês podem ver aqui, pessoal, que saiu praticamente, ó, os dois arranhões que tinham do visor, tá? Tanto do lado esquerdo, como do lado direito. Agora, e uma coisa importante, é quando vocês aplicarem, fazer em movimentos circulares, tá? Bem, aqui eu tirei, então, 100%, tá? Das duas marcas que tinha no início, né, dos dois arranhões, que tinha no mostrador. E agora, então, nós vamos passar, vamos passar pra lixa mais fina, tá? Vamos passar pra 360, que é uma lixa de acabamento de superfície, tá? Nós vamos fazer o mesmo processo com ele, pra dar um acabamento, agora, mais fino e não ficar com tantos arranhões como ele tá. Bem, pessoal, aqui eu terminei a segunda etapa, então, com a lixa mais fina, né, 360. Vocês podem ver que ele tira bem mais o acrílico, né, ele perde da superfície, tá? Mas ele fica com o aspecto praticamente pronto pro polimento, tá? Nós não vamos utilizar a caoa, a transparência 100% do acrílico, tá? Então, nós vamos utilizar uma cera abrasiva, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer o polimento. Que a gente terminou de passar pela lixa mais fina, 360. Eu peguei a peça e simplesmente lavei, né? Deixa eu dar uma lavada com água nela e vocês vão ver que, se conseguir mostrar, né, também fora de foco. Bem, pro polimento, nós vamos usar essa cera abrasiva, tá? Uma cera normal da 3M, tá? E vamos passar sobre a superfície do display que a gente preparou. Vamos passar bem na superfície, pessoal. Vamos esperar secar, tá? É importante que a cera trabalhe em cima do produto. A gente espera secar, então vira a peça e começa a fazer o polimento. A gente pega uma flanela, bem macia, vira pro lado que foi aplicada a cera. E é começar a polir, tá? Tem que polir durante muito tempo. Se conseguir em movimento circular, melhor, tá? Procurar deixar a flanela bem presa na mesa. E mandar vedas. Bem, agora que a gente terminou de fazer o polimento em cima da flanela, vocês podem notar que a peça já tá bem mais transparente, né? Esse aqui é o lado que foi polido na flanela, ó. E o que a gente vai fazer? Pra chegar no resultado final, né? Assim dá pra ver bem, ó. Pra chegar no resultado final, agora, a gente vai passar mais um pouco da cera, né, pessoal? Da abrasiva automotiva. Cera de polimento normal pra cá. E com a ajuda da retífica, né? Nós vamos fazer o polimento em todos os sentidos da peça, tá? Pra dar, chegar mais próximo possível da transparência que ela tinha, tá bom? Poder ver que a peça tá praticamente nova. Ela fica... Fica praticamente nova, né, pessoal? Dá pra não encostar ali. E esse aqui é o trabalho final. Com o visor já colocado no multímetro. Vocês podem ver que fica 100%.